Eu me lembrara da definição que José Dias dera a eles. Deixa eu ver seus olhos, Capitão. Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia. O que é? Nunca vi meus olhos. Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitão. Não me acorde, imagem capaz de dizer o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca, vá. Eu poderia pentear seus cabelos, se eu quiser. Você? Eu? Vai me embarassar o cabelo todo, isso sim. Se embarassar, você desembaraça depois. Ah, vamos ver. O trabalho era atrapalhado. Às vezes por minha falta de jeito, outras de propósito, para desfazer o feito e refazê-lo. Senta aqui que é melhor. Ah, vamos ver o grande cabeleireiro. Mas os cabelos iam acabando por mais que eu os quisesse intermináveis. Desejei penteá-los por todos os séculos dos séculos. Tecer duas tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes. Se isto vos parecer enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena. Nunca pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa. Pronto. Está bom? Veja no espelho. Levanta a cabeça, capto. Pode ficar tonta e machucar o pescoço. A CIDADE NO BRASIL Mamãe, olha como este senhor cabeleireiro me penteou. Veja que tranças. Ah, está muito bom. Ninguém diria que é coisa de quem não sabe pentear. O que é, mamãe? Isto. Ora, mamãe. Ai, mas que tonta. Não zombis dos meus 15 anos, leitor precoce. Muitos aos 17 não pensam ainda na diferença dos sexos. Como eu quisesse falar para disfarçar o meu estado, chamei algumas palavras cá de dentro. Mas elas encheram minha boca sem poder sair nenhuma. Todas as palavras recolheram-se ao coração, murmurando. Isso aqui é o que não fará a grande carreira no mundo. As emoções o dominam. Bentinho, sua mãe mandou chamar para a lição de latim.